O Canhão de Espanha Roubaram o canhão, que era um desses que estava ali apontados para a Espanha, que dizia lenta que tinham ali. E aquilo, como havia-se aqui sempre os acharilhos com a Kiko de Portugal e da Espanha, eles são germãos, mas na cantiga, não é? O canhão não estava de um dia para o outro, dali o canhão. Foram para ver, tinha a marca só do canhão lá embaixo no fosso, viram logo que aquilo foi deitado para baixo, mas já estava aquilo bem argumentado para pegar nele, para transportar para fora. Aquilo passa outro caminhãozinho para o outro lado. Agora deve estar cortado ou derretido em alguma quinta. Aquilo 900 quilos não é fácil também levar de bronze. Tinha que ser pai 4 ou 5 ou qualquer coisa. Amiguinhos, amiguinhos, mas negocinhos à parte, como diz o outro. E então tinha ali dois canhões da Fortaleza apontados um pequeno e um grande, o maior e outro mais pequeno, tanto no calibre como no comprimento do alcance. E então tinha dizia-lhe o grande pó pequeno, para Tui, eu, que é a cidade de Tui que está à nossa frente. E o grande dizia-lhe, se não chegares tu, chego eu. E depois tem aquela coisa, e está ali, que tem, segundo dizia, mas aquilo deve ser fantasia e contado. Porque eu não estava cá, que ainda não era nascido, quando foi isso. Tem na parte da Catedral Espanhola, ali de Tui, tem ali um buraco. E dizia-lhe aquilo que foi o projeto do canhão, que bateu lá na Catedral e que ferrou a Catedral. E eles então aproveitaram aquilo do buraco para fazer um relógio. Tui... 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 O que é isso?